É o testemunho dos seus discípulos, é o compartilhar da fé da sua igreja, é a pregação do evangelho, é o ensino da palavra, é a realização de tudo aquilo que Deus ensinou para os seus seguidores através de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos em compartilhar a fé, eu creio que é um tema que é muito importante, é relevante para uma pessoa que se diz cristã, porque nós precisamos entender que o plano de Cristo para a continuidade dessa sequência do espalhar da fé em Jesus pela face da terra, passa por mim e por você. E hoje o que eu quero fazer é analisar com você alguns casos bíblicos, que vão demonstrar o quão importante é o compartilhar dessa fé. Como cristãos, precisamos ser 100% pessoas capazes de compartilhar a fé, entendendo que a continuidade do evangelho passa por isso na terra. E o primeiro desses casos que eu quero analisar com os irmãos nessa noite, trata-se exatamente dessa passagem inicial que nós lemos, de João capítulo 1, dos versículos 35 ao versículo 42. Nessa passagem, nós vamos encontrar o chamado daquele que seria depois um dos discípulos de Jesus, chamado André. E André é interessante notar nessa passagem que nós vemos, primeiramente ele já era um discípulo, era discípulo de João Batista. E depois nós vamos ver que, num determinado dia, quando Jesus está passando, e aí João diz, olha, eis ali o Cordeiro de Deus. Ele e mais um outro colega, deixam ali João e vão agora seguir Jesus. Se aproximam, perguntam onde Jesus está hospedado, Jesus diz, olha, venham comigo e vocês vão saber. E o que acontece? Naquele dia, nós vamos ver que, durante o restante daquele dia, não se sabe precisar quantas horas, mas o restante daquele dia, André e esse companheiro seu, aquele discípulo que estava juntamente com ele, vão receber ensinamentos profundos, vão ouvir sobre a mensagem de salvação, a tal ponto que vão sair transformados desse encontro com Jesus. Parece que André e seu amigo, quando saem do lugar onde Jesus estava hospedado, são outros dois homens. São, passaram pelo novo nascimento, são novas criaturas, depois desse contato com Jesus. Parece que a transformação, o poder que Jesus operou na vida e no coração de André e desse companheiro dele, foram tão grandes, que a vontade desses dois homens, quando saíram ali do lugar onde Jesus estava hospedado, era poder compartilhar do que ouviram dos lábios de Jesus, com a primeira pessoa que visse. E quando André retorna para a sua casa, a primeira pessoa que ele vê é seu irmão. E ele pega e diz uma frase que eu, eu acho uma das frases mais maravilhosas de todos os chamados dos discípulos de Jesus. Deus, essa é uma das poucas, uma das poucas passagens bíblicas que fala o que esses discípulos disseram, responderam quando Jesus chamou. E André diz, quando chega em casa, nós achamos o Messias. Achamos o Messias. Era como se André estivesse transbordando de tanta alegria ao ponto de dizer, algo que eu precisava tanto para a minha vida, algo que eu procurei tanto, algo que eu tinha tanta expectativa, mas eu não sabia onde encontrar, eu agora achei. Só que não é algo, é alguém. E esse alguém é o Messias. É interessante que ele usa a expressão Messias, que quer dizer ungido, que é a mesma expressão que os judeus usavam, se referindo àquele que havia de ser enviado da parte de Deus, para salvar a humanidade. O entendimento de André era tão grande naquela ocasião, que ele disse o seguinte, Aquele que a humanidade esperava, que vai ser o salvador do ser humano, eu achei. Parece que ele fala com tanta propriedade, parece que Jesus causou uma transformação tão profunda e radical na vida de André, que ele chega em casa, a primeira pessoa que ele vê, o primeiro familiar que ele encontra, ele diz, eu achei o ungido, eu achei aquele que salva a humanidade, eu achei aquele que transformou a minha vida. E agora eu estou compartilhando isso com o primeiro que eu estou vendo na minha casa. E aqui o primeiro caso que eu quero deixar para a nossa análise é, compartilhar a fé 100% para ganhar a família. A primeira pessoa que André vai compartilhar dessa fé recebida através de Jesus Cristo, foi com um parente, foi com um irmão. Agora vamos avançar mais um pouco. Esse parente, esse irmão que André alcança, é ninguém mais, ninguém menos que Pedro, que mais tarde vai se transformar em um dos maiores líderes da igreja, em toda a história dela na face da terra. Onde é que eu quero chegar com a análise desse caso? Uma pessoa que recebeu Jesus, uma pessoa que ouviu seus ensinamentos, que teve a sua vida transformada, a primeira coisa que ela fez foi tentar compartilhar dessa fé com um parente seu. O coração de André transbordava de tal maneira que ele precisava compartilhar dessa novidade de vida com outra pessoa. E essa primeira pessoa estava dentro da sua casa. Ele começou por dentro da sua família. Olha, achamos o Messias. Eu preciso compartilhar com você, meu irmãozinho Pedro, do que aconteceu com a minha vida. Aquele que salva a humanidade me salvou. Você precisa ouvir as palavras desse homem. Você precisa conhecê-lo. Há um comentário que a tradição grega diz que André foi o primeiro dos discípulos de Jesus a levar uma pessoa à conversão a Cristo. A tradição grega diz isso. Porque o que dá a entender pelo texto bíblico é que imediatamente, após ele ter passado esse dia com Jesus, ele retorna para casa. A primeira pessoa que ele encontra dentro de casa, ele pega e diz, eu achei o Messias. Você precisa conhecê-lo. Você precisa ouvir as palavras dele. Você precisa ver o que ele fez com o meu ser, com o meu coração. E aí a tradição grega, os teólogos gregos da primeira época diziam o seguinte, é possível que André tenha sido o primeiro discípulo de Jesus a levar alguém à conversão a Cristo. Por causa do imediatismo, por causa da necessidade de compartilhar a fé com outra pessoa. Isso é o que os teólogos chamam de precedente evangélico do cristão. Que diz o quê? É responsabilidade do cristão, uma vez que foi transformado, uma vez que recebeu a mensagem de salvação, uma vez que essa mensagem já faz parte da sua vida, que ele achou o Salvador, que recebeu o Salvador, entregou a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, é responsabilidade do cristão compartilhar dessa mensagem com outras pessoas. No caso de André, a primeira pessoa que ele compartilhou foi com alguém da sua família. Compartilhar a fé para ganhar a família. André fez a lição de casa. André teve o cuidado de assumir a responsabilidade. Aquilo que transformou a minha vida, eu preciso levar para dentro da minha casa. Há um estudo americano que eu tive acesso, embora antigo, data de 2002, não encontrei uma estatística mais próxima do nosso tempo, mas diz o seguinte, que 70% dos cristãos, dos evangélicos na América, conheceram a Jesus por causa dos seus parentes. 70% de alguma forma foram levados à igreja, a um culto, foram levados a uma programação, onde se pregou o Evangelho, foi levado a alguma reunião, mesmo que pequena, onde se falou de Jesus, por um parente. O cristão 100% compartilha a fé para ganhar a própria família. Agora vamos trazer isso para nossos dias, vamos trazer isso para a sua própria vida. qual a importância de eu compartilhar a fé com a minha família? Qual a importância de eu compartilhar hoje a fé com os meus filhos? Com os seus filhos? Com a minha filhinha? Minha filha vai fazer dois meses. Eu me arrepio quando eu falo dela. Está cada dia mais difícil sair de casa. Mas nós pegamos o livrinho de história bíblica, lemos todo dia para ela uma historinha e a passagem bíblica dessa historinha, nós fazemos questão de abrir a Bíblia e ler. Por quê? Porque eu sei que ninguém vai para o céu por procuração. Papai não vai poder assinar uma procuração para a Leninha dizendo ela pode ir para o céu também. Não. A salvação é individual. Mas eu posso compartilhar da minha fé com a minha filha, eu posso compartilhar da minha fé com a minha esposa, eu posso compartilhar da minha fé com os meus parentes. Se eu quero ser um cristão 100%, eu preciso começar esse cristianismo que eu digo viver dentro da minha própria casa. compartilhando a minha fé. Pais, compartilhem a fé em Jesus Cristo que vocês têm com os seus filhos. Filhos, compartilhem a fé que vocês têm com os pais se eles ainda não têm a Cristo em seus corações. Maridos, precisam compartilhar a sua fé com as suas esposas. Esposas da mesma forma. Porque a gente não pode simplesmente dizer que eu aceitei Jesus, então está tudo bem. Já pensou, irmãos, voltemos ao texto, já pensou-se André naquele dia excepcional da sua vida, quando voltou para casa e tendo visto o Pedro, Pedro, e aí como é que foi o seu dia? Foi bom, rapaz, graças a Deus tudo bem. Deixa eu ir dormir que eu estou cansado, passei o dia fora. Não. Ele compartilhou a sua fé com seu irmão. Seu irmão depois veio a ser tremendamente usado por Jesus, impou por toda a sua vida. Se tornou depois um mártir do cristianismo. Fez coisas grandiosas, pregou o Evangelho com intrepidez e não abriu mão da mensagem, da pregação da mensagem sobre Jesus Cristo em nenhum momento da sua vida. A tal ponto de morrer por essa mensagem. Mas imaginem-se André, naquele dia em que ele recebeu Jesus, ele tivesse voltado para casa e guardado isso só para si mesmo. O cristão 100% compartilha a sua fé para ganhar a família. Esse é o primeiro caso. Eu queria começar a usá-lo como ponto de partida porque infelizes somos nós se tentarmos pregar o Evangelho para o mundo inteiro se não começarmos por dentro das nossas próprias casas. se não começarmos pelas nossas famílias. Você tem uma responsabilidade como cristão, você tem uma responsabilidade como cristã de pregar o Evangelho para os seus familiares. É um peso que está sobre os ombros de cada cristão. Compartilhar a fé a partir da sua própria família. Foi assim que André fez. Foi assim que André fez. E de André levou até Jesus e disse a André Pedro nós achamos o Messias você precisa conhecê-lo. Aí ele pega leva Pedro até Jesus Pedro olha para ele Jesus olha para Pedro e diz Pedro já sei quem você é e olha você nem imagina Pedro o que eu vou fazer através da sua vida. Você nem imagina Pedro o que André agora causou no reino espiritual da história do cristianismo. mas tudo começou com uma mensagem pregada por Jesus ouvida por um rapaz e compartilhada dentro da sua própria casa. Você quer ser um cristão 100%? Compartilhe a sua fé com os seus familiares. Viva o cristianismo dentro da sua casa. Fale de Jesus adore a Jesus louve a Jesus dentro do seu lar. É preciso que essa mensagem que nós já recebemos seja transmitida a partir como ponto de partida para as nossas para as nossas famílias. Isso é muito importante. Cristão 100% compartilha a sua fé com a própria família. Tem um segundo caso que nós precisamos analisar nessa noite esse continua no Evangelho de João no capítulo 4 e eu quero ler somente um trecho a história na realidade ela ocupa praticamente todo o capítulo 4 uma boa parte do capítulo 4 quase todo do Evangelho de João mas eu quero ler com vocês somente o trecho do 39 do versículo 39 ao versículo 42 que diz assim é a história da mulher samaritana capítulo 4 de João é muito conhecido por dar ênfase nesse encontro de Jesus com a mulher samaritana ali no Poço de Sicar então a parte final dessa história diz assim muitos samaritanos daquela cidade da cidade da mulher samaritana creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher ele me disse tudo o que tenho feito assim quando se aproximaram dele os samaritanos insistiram em que ficasse com eles e ele aí no caso é Jesus ele ficou dois dias e por causa da sua palavra muitos outros creram e disseram a mulher agora cremos não somente por causa do que você disse pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo o cristão 100% compartilha sua fé para ganhar os que estão próximos dele se ele compartilha a fé para ganhar os que estão dentro da sua casa além das quatro paredes da sua casa ele continua compartilhando a sua fé para ganhar todos aqueles que Deus coloca ao seu redor compartilhando a fé testemunhando de Cristo e eu acho magnífico o exemplo da mulher samaritana porque eu não sei como é que seria a postura de muitas pessoas eu não sei como é que seria a postura de muitos cristãos se evangelizariam essa mulher se se aproximariam dela ou se ela seria colocada de canto ou se ela seria mal falada Jesus se aproxima dessa mulher a cultura não deixa um homem falar com uma mulher Jesus fala com essa mulher ela tem um histórico péssimo de vida moral Jesus fala de tudo que ele sabia dela Jesus toca no coração dela Jesus fala sobre quem deve ser adorado na vida dela com o coração dela aquela mulher larga aquele pote aquele jarro que ela trouxe a mulher esqueceu que ela tinha ido no poço buscar água porque a água se tornou algo secundário na vida dela porque agora Jesus havia preenchido seu ser mas sabe o que acontece quando o coração daquela mulher é preenchido totalmente por Jesus irmãos aquela mulher ela não tem família como o tia André aquela mulher tinha um histórico meio complicado da sua vida Jesus aponta isso com letras bem graúdas mas Jesus aponta para curá-la para restaurá-la e aí quando Jesus faz isso e consegue alcançar o coração daquela mulher consegue restaurá-la consegue transformar o seu ser aquela mulher diz eu preciso voltar para a minha cidade porque eu preciso compartilhar disso com todos aqueles que me conhecem porque agora eles precisam conhecer a nova mulher de Samaria agora eles precisam conhecer a mulher que teve contato com as palavras salvadoras do salvador do mundo porque é assim que eles vão falar depois de Jesus aquela mulher esquece o jarro volta correndo para a sua cidade e aquela mulher imediatamente se transforma de uma dútera em uma evangelista uma transformação altamente produzida profundamente causada por Jesus de a dútera para evangelista basta um toque de Jesus mas aquela mulher se encheu de Jesus e disse isso não pode ficar só comigo as pessoas que sabiam da minha má conduta as pessoas que sabiam da vida que eu levava precisam saber agora do que esse homem operou na minha vida e ela corre para sua aldeia ela volta para sua comunidade ela chega na sua cidade e diz olha tem um homem lá no poço de secar esse homem fez uma leitura total da minha alma esse homem tem o melhor aparelho de tomografia da alma que já se vai ouvir falar na humanidade e ele fez essa tomografia todinha da minha alma e diz você tem conserto eu posso transformar tua vida se você quiser vocês precisam ver esse homem falando vocês precisam ver como está meu coração agora olha eu fui lá para buscar água um pote até ficou lá porque agora a água ficou secundária porque rios de água viva já correm dentro do meu ser ele pega e volta para sua cidade conta tudo isso que aconteceu com ela evangeliza os habitantes próximos da sua casa e consegue de uma forma tão expressiva levá-los até Jesus e quando aquelas pessoas disseram vamos lá ver se é verdade mesmo isso porque a gente sabe muito bem como é essa mulher mas vamos lá vamos ver quem é esse homem e agora já maravilhados com o que essa mulher tinha dito e mais agora com que vão ouvir da própria boca de Jesus esses moradores essas pessoas próximas dessa mulher agora dizem nós agora olha só as palavras dele agora nós cremos conversão aquela mulher se converteu a ouvir Jesus Cristo e aquela mulher levou a moradores de uma cidade a se converterem a Cristo através do seu testemunho através do compartilhar sua fé agora nós cremos não somente por causa do que você disse e aí eu entendo que não é minimizando o que ela falou mas acrescentando que além das palavras dela além do testemunho dela além do compartilhar da fé dela agora eles viram Jesus pessoalmente e disseram a verdade esse homem tem poder nas suas palavras esse homem é capaz de transformar vidas agora nós cremos nele por causa do seu testemunho e por causa das palavras que nós ouvimos dele agora nós nos convertemos a Cristo agora nós realmente sabemos que ele é o salvador do mundo aqueles moradores daquela cidade estão assumindo que Jesus salvou a alma deles eles estão assumindo que eles foram transformados por Jesus assim como aquela mulher foi e tudo começou quando quando essa mulher volta para a sua cidade e diz vocês precisam ouvir esse homem porque ele já mudou a minha vida vocês precisam ter contato com ele também o cristão 100% compartilha sua fé para ganhar os que estão próximos a ele preste bem atenção de que adianta nós termos um evangelho tão poderoso em nossos corações se nós não conseguimos transmiti-lo a pessoas que estão tão pertinho de nós se nós não conseguimos transmiti-lo aos nossos vizinhos aos nossos colegas de escola aos nossos amigos do trabalho de que adianta um evangelho tão poderoso se nós não compartilhamos com pessoas que a mulher a semelhança da mulher samaritana preciso tanto ouvir essa mensagem agora se nós cremos por causa do seu testemunho agora se nós cremos por causa do seu compartilhar da sua fé e nós viemos comprovar para ver se era isso mesmo e é verdade agora ele é nosso salvador também o salvador do mundo chegou em nossos corações ter a mensagem salvadora de jesus em nosso coração e não compartilhá-la é semelhante àquela história que se conta de um de homens já que estamos falando aí se fala tanto agora sobre minas né tanta não minas gerais mas minas né que tem acontecido tantas tragédias nesse país e tantas outras aí já prestes a acontecer aquela tem uma certa história que fala sobre os mineiros que explorando um determinado local numa cidade eles encontram uma rocha bem sólida eles começam a explorar aquela rocha a quebrá-la e tudo e percebem que encontraram ouro naquela naquela região e eles começam a cavar durante todo o dia e começam a perceber de fato ali tem ouro e começam a cavar a acumular o máximo de pedras preciosas que podem mas chega o final do dia eles estão cansados eles repousam no outro dia tinha que comprar mantimentos agora eles dizem poxa agora não vai ser problema para nós quando eles caminhavam para a cidade aqueles homens que encontraram aquela mina disseram bem assim olha não vamos falar para ninguém que nós encontramos ouro sabe por quê? porque se não muitas outras pessoas vão vir vão querer explorar a mesma região que nós achamos não vamos falar para ninguém está combinado? tá todos eles disseram tá combinado pronto vai ser assim e eles foram para a cidade fizeram muitas compras voltaram e no meio do caminho um homem se junta a eles a esse grupo e diz bem assim no ouvido do um eu estou sabendo vocês acharam ouro e agora eu vou acompanhar vocês e um daquele um dos homens daquele grupo assustado porque eles tinham feito um acordo que não compartilhariam com ninguém essa novidade perguntam como é que você sabe? quem foi que falou para você? e aquele homem responde ninguém me falou eu posso ver isso no rosto de vocês vocês têm o rosto de pessoas que acharam ouro vocês não precisaram ter falado nada para mim eu vou acompanhar vocês porque a face de vocês já diz que vocês encontraram riquezas irmãos tem um tesouro mais precioso que algum ser humano pode ter que é a salvação em jesus e não falar desse tesouro para outra pessoa é tentar escondê-lo só que quando o cristão é 100% a sua própria face já demonstra a alegria da salvação a sua própria face já o entrega que ele é diferente quantos cristãos chegam no lugar você está lá vai comprar uma roupa vai a algum lugar num restaurante tudo quantas pessoas já não passaram por essa experiência alguém chega e diz você é cristão ou então você é crente né isso é sou mas como é que você sabe dá para ver pelo seu jeito dá para perceber pelo seu jeito alguém já passou por essa experiência é porque quando nós vivemos uma vida 100% para Jesus nós começamos a a demonstrar a querer compartilhar a querer alcançar outras pessoas com essa riqueza essa riqueza inesgotável a gente pode compartilhar compartilhá-la porque a gente não vai ficar empobrecido dela pelo contrário a gente se enriquece cada vez mais que compartilha nossa fé em Jesus com outras pessoas infelizmente muitos cristãos querem guardar esse tesouro só para si mesmo e o que acontece é que o brilho das suas faces não está mais reproduzindo a imagem de Jesus Cristo nós achamos o Messias foi o que André falou a mulher samaritana disse eu preciso voltar para minha cidade chegou lá disse gente venham aqui por favor vocês precisam conhecer o homem que eu acabei de conhecer e ouvir as palavras dele ele falou algo que marcou a minha vida que transformou a minha vida e o final dessa história esses moradores dessa cidade estão dizendo para aquela mulher ele é o salvador do mundo o cristão 100% compartilha sua fé porque ele quer salvar sua família e o cristão 100% compartilha sua fé porque ele quer ganhar aqueles que estão próximos quer ganhá-los para Jesus também sabe irmão se a gente segurar essa mensagem conosco se a gente achar que é a maior descoberta da nossa vida mas não expressar a nossa alegria nisso tem algo de errado no nosso relacionamento com Jesus se Cristo não gera não produz felicidade em você apesar de ter salvo a sua alma nós precisamos ver o que que avaliar nossas vidas porque o cristão 100% ele reluz a alegria da salvação e quer compartilhar isso com outros para que possa ganhar aqueles que estão próximos deles dele existem muitas ferramentas para a gente compartilhar de Jesus hoje está muito mais fácil que nos tempos de Jesus que nos tempos apóstolos hoje você pode comprar folhetos evangelísticos hoje você pode comprar ferramentas evangelísticas nós quando viajamos para o sertão lá nós percebemos pela análise das pessoas que nós evangelizamos no sertão da Bahia que não adiantava nós levarmos folhetos evangelísticos quatro leis espirituais ou coisas desse tipo porque a maioria dos habitantes daquela região nunca tiveram oportunidade de estudar e uma boa parte deles não sabe ler nem escrever então se você entrega um folheto para aquela pessoa vai adiantar o que a menos que ela peça para alguém que saiba ler ler aquela mensagem para ela mas nós temos ferramentas existem ferramentas da disposição que nós usamos temos um cubo evangelístico onde nele passa por todo através de imagens de figuras você vai passando todo o plano da salvação e à medida que vai passando as imagens você vai falando do amor de Jesus até chegar no momento em que você diz você vai para o céu ou você vai para o inferno se você morresse agora qual seria o destino da sua alma você não quer entregar a sua vida a Jesus você não quer pedir perdão a Deus pelos seus pecados entregar a sua vida a Jesus e deixar com que ele seja o Senhor e Salvador da sua vida e aí nós falamos Jesus para mais uma pessoa nós compartilhamos a nossa fé existem folhetos existem ferramentas existem muitos instrumentos mas eu diria que a maior ferramenta de compartilhar a fé com as pessoas que estão próximas a mim e a você é o seu testemunho de vida é o brilho na sua face é a forma como você trata se há expressão de amor nas suas palavras nos seus gestos nas suas atitudes se há alegria transbordando no seu coração independente das circunstâncias as pessoas vão dizer tem algo diferente nele eu quero saber o que é isso assim como aqueles moradores daquela cidade quiseram saber o que aconteceu com a mulher samaritana a maior ferramenta de compartilhar a fé com o próximo é o seu testemunho pessoal é a sua própria vida acredite nisso é a sua vida que vai ser o maior testemunho que você possa dar a uma pessoa que ainda não conhece a Jesus Francisco de Assis que dizia para os seus seguidores preguem o evangelho onde vocês estiverem e se for necessário usem as escrituras porque ele diz as escrituras tem que estar dentro do ser eu tenho que viver cem por cento Jesus e se eu vivo isso as minhas palavras as minhas atitudes os meus pensamentos a forma com que eu lido com as pessoas vai transmitir Jesus e eu vou conseguir assim compartilhar a minha fé em Jesus com outras pessoas o cristão cem por cento é assim é aquele que compartilha a sua fé para ganhar seus parentes o cristão cem por cento é assim é aquele que compartilha a sua fé para ganhar aqueles que Deus colocou ao seu redor lembrando que um dia nós seremos responsáveis pela vida das pessoas que Deus colocou próximos a nós e que nós não levamos a não compartilhamos a nossa fé em Jesus hoje nós seremos cobrados se assim fizermos e um terceiro e último cenário que eu quero deixar aqui com vocês então temos o cenário de André aquele que compartilha a sua fé a partir da sua família ele começa a levar Jesus a compartilhar a sua fé em Jesus a partir de dentro da sua própria casa temos a mulher samaritana que não teria essa mesma possibilidade mas que compartilha com os que estão próximos dela através do seu próprio testemunho de vida aquela mulher não convidou ninguém para a igreja aquela mulher não tinha uma ferramenta de evangelismo aquela mulher não tinha uma bíblia impressa aquela mulher não tinha um folheto mas ela usa sua própria vida para compartilhar sua fé com os que estão próximos e também eu quero agora abordar um terceiro cenário esse terceiro cenário está lá em Marcos capítulo 2 eu quero ler somente cinco versículos cinco primeiros primeiros versículos desse capítulo que diz assim Marcos 2 de 1 a 5 poucos dias depois tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum o povo ouviu falar que ele estava em casa então muita gente se reuniu ali agora não é mais uma pessoa só agora não são alguns moradores de uma comunidade mas agora são muitas pessoas reunidas o povo ouviu falar que Jesus estava em casa então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto a porta e ele lhes pregava a palavra vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico agora preste atenção nesse último versículo que nós vamos ler vendo a fé que eles tinham Jesus vendo a fé que quem tinha os quatro homens não estamos falando da fé do paralítico estamos falando da fé de quatro homens que levaram o paralítico até onde Jesus estava vendo a fé que eles tinham Jesus disse ao paralítico filho os seus pecados estão perdoados e a história continua e depois vai ter um problema religioso ali e tal Jesus vai contornar e vai resolver isso aí com uma palavra de autoridade terceiro cenário sobre compartilhar a fé sobre o cristão 100% que compartilha a sua fé é o cenário que exige coragem para compartilhar essa fé é preciso coragem nos dias de hoje para compartilhar a fé se observarmos não quero nem aprofundar temas como por exemplo em países onde a igreja é perseguida que aí nós teríamos que falar sobre muita coragem para compartilhar a fé muita porque o que está em jogo é a vida compartilhar a fé pode significar vida ou morte não quero nem chegar a esse extremo de que é preciso muita coragem para compartilhar a fé mas eu falo sobre uma coragem mínima que é necessária para quem quer ser um cristão 100% que precisa compartilhar a sua fé esses quatro homens dessa passagem que nós lemos desse milagre que narra esse milagre operado por Jesus lá em Cafarnaum onde Jesus está dentro de uma casa essa casa está cheia de gente do lado de fora da casa está cheia de gente possivelmente uma boa parte da população de Cafarnaum ficou ao redor dessa casa a tal ponto que eles não conseguiam se aproximar da porta da casa de tanta gente que queria entrar Jesus vai estar nesse lugar pregando o Evangelho e quatro homens dizem nós precisamos fazer alguma coisa pelo nosso amigo até aí tudo bem até aí parece que o cenário não é muito diferente do de André e da mulher samaritana havia um desejo no coração desses quatro homens de fazer com que ele tivesse um contato pessoal com Jesus a questão é a seguinte era preciso carregar um homem que não podia se mover que não podia andar era preciso tentar encontrar um outro meio para chegar até Jesus porque pela porta era o caminho que todos estavam tentando se aproximar do mestre então pela porta não dá nós vamos ter que subir ao teto vamos ter que remover a cobertura nós vamos ter que baixar essa maca vamos ter que levá-la até lá em cima depois baixar essa maca ufa é muito trabalhoso tudo isso nossa são muitos obstáculos é meu amigo paralítico é melhor você ficar do jeito que você está viu vamos torcer para Jesus voltar em Cafarnaum e ele não avisar ninguém não esses homens têm coragem para enfrentar uma multidão esses homens têm coragem para subir até um telhado esses homens têm a capacidade a força a vontade de remover uma cobertura esses homens têm a coragem para cuidadosamente descer esse homem numa maca até onde Jesus estava dentro dessa casa de tal maneira que esse amigo desses quatro homens pudesse ter contato com o poder transformador de Jesus Jesus não curou naquele dia somente a enfermidade física do então paralítico Jesus curou a sua alma a primeira palavra de Jesus para aquele homem foi de perdão de pecados e depois Deus realizou a cura física depois Jesus operou o milagre físico o primeiro foi da alma mas sabe por que Jesus? sabe em que situação Jesus operou esse milagre? quando quatro homens tiveram coragem suficiente para independente de todas as barreiras que tinham diante deles eles levarem aquele homem até Jesus o cristão 100% a semelhança desses quatro cristãos tem coragem para compartilhar a fé a pergunta que cabe aqui para você agora é quais são os obstáculos na sua vida que lhe impedem de levar pessoas a Jesus? quais são as barreiras na sua espiritualidade que lhe impedem de compartilhar a sua fé fé que já transformou a sua vida fé que já lhe garantiu um lugar no céu fé que fez você que recebeu e percebeu o perdão dos seus pecados quais são os impedimentos na sua vida que não permitem que você compartilhe da sua fé em Jesus com outras pessoas falta coragem? o que que tem impedido você? se eu perguntasse assim quantas pessoas você trouxe até Jesus no ano passado seria uma pergunta amarga de se responder? se eu perguntar quantas pessoas você planeja pretende sonha em apresentar Jesus nesse novo em 2019 qual seria a sua resposta? você já parou para pensar nisso? você já fez essa matemática? esse ano eu quero fazer tudo para que eu possa compartilhar minha fé e leve tantas pessoas a conhecer Jesus esses quatro homens nos dão uma lição muito grande irmãos que quando nós queremos viver uma vida 100% para Jesus Jesus nos dá coragem nos capacita nos dá as forças e tudo e todo o instrumental necessário para que nós alcancemos o coração de outras pessoas não há tempo ruim não há distância não há dificuldades de qualquer ordem que possam impedir aquele que tem coragem de proclamar de testemunhar de compartilhar sua fé de Jesus com outras pessoas Deus vai movendo as barreiras Deus vai abrindo os caminhos Deus vai dizendo segue em frente cumpre o teu ministério cumpre cabalmente o teu ministério como Paulo falou cumpre o teu ministério e deixa que eu vou removendo as barreiras você tem coragem para testemunhar de mim você tem coragem para continuar proclamando para continuar compartilhando da sua fé em Jesus tenho Jesus então deixa que eu vou removendo tudo da frente esse é o compromisso de Deus com aqueles que querem compartilhar da sua fé é Deus que vai removendo Ele só quer a sua coragem Ele só quer a sua mobilidade Ele só quer a sua atitude e o resto Ele vai removendo quando Pedro é chamado para ir na casa de Cornélio Ele diz para Deus assim não senhor não dá esse homem é gentil eu sou judeu o que é isso até os judeus olha eles não são fáceis mas eu vou lá e prego não tem problema mas pregar para os gentios senhor não Pedro vai lá eu sei o que eu estou fazendo Pedro vai até a casa de Cornélio lá em Atos capítulo 10 é registrado isso aí não dá tempo da gente ler ele prega a palavra para aquele homem e todos os que ouvem a palavra na casa de Cornélio incluindo ele são salvos pela mensagem Jesus em seguida batizados mas Pedro não queria ir Pedro disse esse não esse aí não é da da mesma do mesmo grupo que eu esse aí não fala do mesmo jeito que eu não senhor Pedro vai lá Pedro que que vão falar de mim um judeu pregando dentro da casa de gentio Pedro tem coragem vai lá e deixa que eu veja o resto o cristão 100% compartilha a sua fé porque ele quer ele tem coragem para isso o resto Deus providencia quanto a nós depois de analisarmos essas três esses três cenários um cenário em que se deve se compartilhar fé dentro de casa um cenário que se deve compartilhar fé entre as pessoas próximas as que Deus colocou próximas da gente um cenário onde a gente tem que ter coragem para testemunhar para compartilhar fé ao analisarmos esses três cenários qual nota que você dá para você e se fosse de zero a cem percentual qual percentual que você se encaixa você compartilha sua fé com seus familiares você compartilha sua fé com os que estão próximos de você você tem coragem para continuar compartilhar sua fé é isso que Jesus quer de cada um de nós o cristão 100% é isso Jesus não teve impedimentos ele tinha coragem para testemunhar para pregar para curar Jesus não tinha impedimentos ele tinha um bom testemunho dentro de casa Jesus ensinava os discípulos que estavam mais próximos dele Jesus ia até Samaria para pregar o evangelho para uma pessoa somente e através dela muitos outros eu quero encerrar minhas palavras dessa noite falando sobre esse cristão 100% que compartilha sua fé deixando esses três cenários para que nós possamos fazer uma autoavaliação para que cada um tenha essa capacidade de autoavaliar o nível do compartilhar da fé na sua trajetória cristã você consegue perceber que tem pessoas tão próximas de você no seu dia a dia que precisam da mensagem salvadora de Jesus mas você ainda não levou você consegue perceber nessa noite que tem familiares seus que precisam um testemunho bom seu um testemunho de um cristão 100% para que eles possam de fato ser convencidos de que eles podem receber a salvação em Jesus será se você tem a coragem suficiente para continuar testemunhando para continuar proclamando para continuar compartilhando a sua fé em Jesus são esses questionamentos que eu deixo para você nessa noite eu espero que você possa alcançar 100% em todos eles eu quero terminar com uma frase de um evangelista e pastor que na virada do século 19 para o século 20 foi um homem muito conhecido na sua época não aqui no nosso nosso país não na nossa região chamado Torrey R.Torrey esse homem ele dizia o seguinte talvez você já tenha ouvido essa frase de alguma outra forma levar as pessoas a aceitação de Cristo como salvador e senhor é a única razão de os cristãos terem sido deixados na face da terra terem sido deixados no mundo a principal razão de eu e você estarmos aqui hoje mesmo já tendo recebido a salvação você poderia perguntar por que Jesus me salvou e já me levou para o céu seria tão bom assim tão prático mas a única mas a única principal razão para a qual Jesus depois que te salvou não te levou para o céu imediatamente é justamente porque ele quer usar você para compartilhar a fé que você tem em Jesus com seus familiares com as pessoas que estão próximas de você e faça isso até o fim da sua vida com muita coragem amém eu quero orar com você nesse momento